Beleza aí pessoal, pronto, deixa eu ver aqui, beleza aí pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal LCC01, hoje, ainda bem Gustavo, essa rabeta é bem ó, hoje a gente vai mexer, faz tempo que eu mexi Ó, a gente vai dar um talento nessa rabeta aqui ó, Mercury 15 HP, agora pessoal, quero mandar você se inscrever no canal aí, beleza? Deixar o like, bora, bora ver aqui, pronto ó, o que que aconteceu aqui? Por que Luiz, que a gente vai dar um talento nessa rabetinha aqui ó, ó, tá limpinha, já lavei, apesar que nem precisava Vocês estão vendo essa engrenagem de jeito que tá aqui ó, galera, ela tava seca, o cliente da gente ligou né, E falou que a, 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 é até uma dica que eu vou passar pra vocês aí ó, se o motor galera, tiver ruim em qualquer marca Tiver com dificuldade de entrar na marcha, desconfie do óleo da rabeta, tá? Porque você tira aqui ó, aqui o óleo sai por aqui e entra por aqui, ou vice-versa, certo? Mas o certo é você colocar aqui por baixo, ele fica nessa posição aqui ó, até ele sair em cima Aí o cliente falou pra mim que tava difícil de entrar a marcha e tal E aí o que que aconteceu aqui ó, o piãozinho aqui roletou, que nem a gente fala aqui ó Seco galera, ele tava rodando seco, sem um pingo de olho Quando eu abri esse motor eu fiquei abismado, agora a mágica aí ó, ó a diferença desse, desse Desse pião aqui, agora você diz, ah o cliente não fez manutenção Galera, isso pode acontecer com qualquer pessoa viu? Às vezes pode entrar a linha, ela pode vir aqui pelo eixo aqui ó, linha de anzol, arame E ele vai e vem aqui no retentor ó, porque essa peça aqui ó Ó, se ele entrar uma linha aqui e deixar isso aqui aberto Meu parceiro, não tem pôr de correr não Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a montagem aqui Mas primeiro a gente procurou e não encontrou esses retentores, os retentores tão molinhos ainda, tão bacaninha Todos os dois, porque esse motor ele tem dois retentores, tá? Tem esse aqui ó, na tá mole E tem esse aqui, que fica embaixo do rotor da água, que é essa peça aqui ó Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou montando ele aqui devagarzinho E vou mostrar pra vocês a gente fazendo a montagem aqui ó Mas antes disso aí eu vou mandar uma alunzão aqui pro meu amigo Gustavo Vou mostrar pra mim aqui, vira aqui Gustavo, as costas aí ó Aí ó, casa da geladeira Quem tiver na região de Barra do Código, Ferran, Falcão, Itaipava, Grajaú, não é Gustavão? É dela, desse cidadão aí, Gustavo, o que foi que aconteceu lá no motor? Rapaz, isso aqui não prega aí, deu uma remada grande Arrado dando uma volta aí com a galera E o motor quebrou, sem óleo Não sabe nem que tem que botar óleo Aí fui pesquisar e tem que botar óleo Agora nunca mais Ó, pois é, tá vendo? Aí depois fica no prego aí, no apuro aí, liga pra gente Mas é assim mesmo E a gente fala todo o tempo, bora fazer a revisão Não, eu faço depois, faço depois Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte galera ó A gente vai preparar tudo aqui pra iniciar a montagem aqui Mas antes, primeiro de tudo que eu vou fazer A gente vai cortar essa molinha aqui dos retentor Porque se eu não cortar pessoal Vai correr o risco de entrar água de novo Certo? Mas Luiz, como é que eu faço isso? Vou lhe mostrar agora, deixa eu limpar aqui a mão Que ainda tá úmido Ó, todo retentor galera, ele tem duas pontinhas Se você olhar, tem uma pontinha Parece a ponta de um parafuso aqui ó E tem uma pontinha achatadinha aqui ó Então o que a gente vai fazer? A gente vai cortar a parte de trás Ó Pronto, cortou E a gente vai A gente vai colocar novamente galera ó E essa mola você tem que rodar ela Você roda ela Roda E ela vai Automático, ela vai desenrolando E vai E vai fazendo a rosca aqui na mola ó Não solta de maneira nenhuma Beleza? E agora a gente vai botar de volta Ó Certo? Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou arrumar Pronto galera Bora iniciar aqui as montagens aqui O que a gente vai fazer aqui ó Lembrando aí Que as engrenagens elas se parecem demais Viu pessoal? Elas se parecem muito Só que você tem que lembrar Que as engrenagens elas tem uma diferença Bora lá Bora lá Tá aqui a graça Tudo que eu vou precisar tá aqui em cima aqui Então o que que acontece? As engrenagens elas tem duas diferenças galera ó Se você olhar isso aqui ela tem um ressaltinho E essa daqui não tem ó Isso aqui é praticamente os cantos quadrados E essa daqui galera Ela não tem uma bucha de centro E essa daqui já tem ó Tá? Porque as vezes a pessoa vai montar Pode montar errado Isso daqui tá condenado ao rolamento Que o rolamento trabalhou seco A gente não vai montar Fica pra lá Certo? Ó a novinha aí ó Zero bala E tem uma Um ressaltozinho aí Pião e zero bala também Certo? Agora a gente vai montar aqui Eu ia botar no modo rápido Só que eu não vou colocar não A gente vai A gente vai montando A gente vai conversando aqui Beleza? E eu vou colocar o óleo hoje De uma forma diferente aqui Pronto Vamos lá Ó Esse rolamento Ele não é o rolamento Específico da marca Tá? Mas ele é um de primeira linha Beleza? O que que a gente vai fazer? Já há muitos anos eu trabalho assim Antes que alguém fale que tá errado As vezes quebra a engrenagem de novo E o rolamento fica intacto A gente vai tirar as capas Tem graxa Mas não tem problema galera Vou tirar aqui as capinhas Colocar O que que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui ó Ó Tem alguns motores Que eles tem uma Uma aliançazinha aqui ó Pra poder tirar a diferença Só que isso aqui não tem tá? Que tá certinho Ó Quando a nu vem assim A gente bota na mão Só que tá pesado Vou usar a marretazinha de borracha Beleza pessoal Macinho Mesma coisa a gente vai fazer Que essa daqui é a de ré Essa daqui ó Deixa eu aproveitar logo aqui Que já tá desmontada Quando você lavar ó A gente vai colocar logo Um pouquinho de óleo aqui ó Nesse rolamento E sempre você olha aqui pessoal Se ele não caiu Nenhum taruguzinho desses aqui Tá? Porque as vezes ele cai Quando você monta Dá um trabalho danado Bota um pouquinho de óleo Que vai vir aqui ó Ó Marretinha de borracha também ó Bate aqui no centro Sem problema nenhum Pronto Já foi de boa Aí você vem de novo E olha lá dentro Pra ver se o rolamento Tá tudo intacto Tá? Porque tem alguns aí Que gostam de desmanchar Ó Belezinha Agora a gente vai passar Pra avante aqui A ré e a avante A gente vai tirar as capas Esse rolamento aqui galera Ele é de primeira linha Eu nem sei mais Cadê a caixinha dele aqui Que Bora tirar aqui Rolamento com capa Só com graxa Pra óleo você tem que tirar Beleza? Bora lá Mesma coisinha a gente vai fazer Pronto Tá difícil Só que agora eu vou botar Beleza aqui na amostra Rapidinho Quem tem prensa Coloca na prensa Gustavão Beleza Montadinho O que a gente vai fazer Aqui agora galera Ó Você vai pegar aqui ó Pois é Pronto Bora lá A grenagenzinha Tá aqui Isso aqui é a avante Lembrando que ó Ela tem uma buchazinha de bronze Vai lá dentro Aqui galera ó Se você puder evitar O máximo Que você tá batendo Com Com alguma coisa Dura demais Ó Ela tem que entrar na manha Na manha Na manha Se ela não entrar Bacaninha O que a gente vai fazer? Ó Peguei um canozinho leve Encaixar aqui de boa Encaixou tranquilo galera Você bota a mão Pra saber se ela tá girando Qual é o próximo passo agora? O eixo Você vai pegar aqui o eixo Você vai pegar aqui o eixo Já tá com rolamento Você vai colocar aqui na parte de cima E colocar aqui ó O pião Encaixar aqui A gente encaixa ele com a mão Quem tem a mão grande Não faz isso aqui não Viu? É É porque tá encaixando aqui É só um jeitinho Ó Achou na manha E a porca galera ó Se você olhar A porca tem dois lados Você tá vendo que isso aqui tá retinho E esse aqui tem um esbarrosinho Pra botar lá Essa chave aqui Se eu não me engano É uma 17 Tá dando certo não Guchavão? 17 galera Bora conferir Ela mesmo E aí Luiz Pra dar um apertozinho bacana Vou ensinar agora Vai pra gente dar um apertozinho Pela moça aqui ó Uma sopradinha aqui dentro Você vai vir aqui galera ó Você vai prender o eixo aqui ó Na moça Nunca botar aqui no pé Porque aqui é onde fica o O rotor da água Você prende mesmo Pode apertar bem Aí você vem aqui ó Coloca a chave Aí você vai empurrando aqui A peça Rabeta Bora lá de novo O Mercury e o Suzuki É um dos melhores Que eu acho pra montar Já o Yamaha Ele tem Mais dificuldade Você vai empurrando aí Eu botei aqui do lado Do lado de boca Da boca ó Pode apertar bem Que ela vai rodar Ó Beleza? Depois que tiver apertado aqui Lembrando também Que não é igual Roda de caminhão aí não Tá pessoal? É um apertozinho bacana Mas que seja Bem firme E eu vou conferir aqui Como é que eu faço Eu me conferir Vou pegar aqui ó Vou prender Bem aqui na frente Só pra mim Ter a certeza Que ficou bem apertado Pra depois né Você sabe aí Entendeu aqui Você vem aqui ó Empurra Ó Porque soltou a chave Viu? Tá bacaninha aí Agora a próxima etapa É colocar aqui ó O eixo da hélice aí Vou montar aqui Pra mostrar pra vocês Bora lá Pronto A gente tá com Aqui tá bacaninha ó Passar aqui um Tá seco Ó galera ó Lembrando aqui Quando você vai colocar A peça dentro Geralmente ele Cai o pino Como é que eu gosto de fazer ó Você pode botar um pouquinho de graxa Pode passar aqui ó Sem Sem medo Passar a graxa Aí você pega aqui o pino Ó o pinozinho aqui ó O pino que faz a seleção da marcha Ele não tem lado Qualquer lado que você botar Já tá pronto Certo? Aí você vem aqui ó Ó Você encaixa lá dentro lá Beleza? Encaixou Aí agora é só colocar aqui ó A peça Só que eu não vou fazer assim Eu vou fazer diferente hoje Só que aqui pessoal Na ponta dessa engrenagem aqui ó Ela tem uma ruela Tá? Deixa eu pegar bem aqui Ó Ela tem essa ruela Nunca esqueça De colocar a ruela galera ó Que é ela que desliza aqui na Nessa engrenagem aqui ó Tá? Vamos lá Como eu já tinha botado o óleo Ó De boa Pra o calção Não é que tá acontecendo Mas como ele parou Por falta de óleo E é que eu falei no começo do vídeo Que é difícil a gente achar esses retentores Tem algumas empresas Que não compensam você pedir só um retentor E esse retentor Quando a gente olhou Tava bacana A gente vai botar um pouquinho de silicone Bem aqui nesse oring Tá? Esse silicone que eu uso aqui galera Ele é esse silicone Que a gente chama de elimina junta Deixa eu desentotei aqui Pronto ó Bora lá Dá um pouquinho aqui ó Você vai passar aqui ó O barracão O barracão pra agora Pode passar bem Como isso aqui é pra junta Não tem problema não A gente bota um pouco aqui pessoal Só pra 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 garantir Como lá tá seco Não tem óleo nenhum Vai vedar aqui como uma luvinha De boa Ó Sem problema não Ah Luiz O certo era botar o novo Concordo Mas nós não achamos Tá? Ó Bora lá Ó Tem segredo Luiz? Não Aqui é só encaixar E botar os dois parafusos Aí eu vou ensinar vocês A colocar o óleo Nesse caso aqui Que tá toda desmontada aí Tá? Só bota aqui Não tem segredo galera Só encaixou Encaixou ó Ó Só na manha Eu gosto de botar as coisas Sem precisar tá batendo Ó Porque ela vai entrando ó Ó Encaixou na manha Se encaixou na manha Significa que tá tudo Que tá tudo ok Tudo belezinha aí Botar os dois parafusos A gente vai apertar eles aqui E já volto aqui Pra gente colocar o óleo Na rarinha Bom pessoal Ó Ó Tá bacaninha O que que a gente vai fazer? A gente vai colocar A ruelazinha O calço né O calçozinho tá ali Ó Ó galera Ó Tá aí neutra Ó Pra frente É Vocês estão vendo Esse enrolamento aqui A gente vai colocar Aqui agora ó O óleo Óleo 90 galera Ó Você encosta aqui pelo eixo Até ele encher Aí Eu vou botar Aqui tô botando 180 ml de óleo Ó Ele vai borbulhando aí Eu gosto de botar assim ó Porque ele já vai lubrificando Tem problema não A gente aqui tem a tarde todinha Pra esperar Porque aí galera Já tá aberto O negócio fica aí 100% Ó Ele vai tirando o ar Todinha Aí eu já vou dizer pra vocês A medida que vai dar aqui Porque eu já tô botando 180 É Eu não sei dizer Quantos ml de óleo Pega E esse óleo aqui É o óleo 90 tá Que é pra diferencial De caminhão Caminhonete Acho que Todo carro né Ó Vou terminar de colocar o óleo aqui E aí eu mostro pra vocês Porque senão vai demorar muito Pronto galera Já tá cheio aí ó Ó o óleo aqui ó Gosto de fazer assim ó Ó Não tem jeito Já sai um arzinho Mas aqui já tá cheio tá Ele pegou na faixa de 400 ml De óleo aqui Bota só mais um pouquinho Pra garantir ó Qual é o próximo passo agora Luiz A gente vai colocar ó A basezinha da bomba de água Aí ele desce ó Já desce arrastando O que tiver de óleo Pela frente aí Ó Aqui ela tá entrando bem justo Então significa que Esse óringo aqui Tá 100% Beleza Pronto Aí a gente coloca aqui A placa galera ó Placazinha da bomba Aí eu vou botar aqui A chavetinha pra frente Coloca a chaveta Chaveta E a bombazinha E o rotorzinho da água O rotorzinho tá bacana Certo Esse aqui não tem posição Tem alguns que tem E o copo da bomba Ah deixa eu explicar Um negócio pra vocês aqui Deixa eu pegar aqui Pessoal devido ele passar Muito tempo rodando Um minuto Dois minutos Você bota um pouquinho De sabão ó Até ele dar pressão E jogar a água Se você jogar Ligar seco Ele pode correr o risco De De queimar E se ele queimar Essas bordinhas Meu amigo Não funciona de jeito nenhum Agora o que a gente vai fazer aqui Galera ó A gente vai Botar os parafusos aqui Da bomba Tá? Da bombinha de água Botar a hélice aqui no lugar Pra gente Poder colocar nele ali ó Beleza? Pra gente testar aqui no tambor Certo? Bora lá galera Já vou Terminar Bom galera ó Já tá prontinho aqui Deixa eu tirar aqui Ó O motorzinho já tá Eu já testei Claro né Porque eu tava fazendo Outro serviçozinho aqui Mas agora eu vou mostrar pra vocês O resultado aqui Da engrenagem aí Meu amigo Gustavinho Faça as honras aí Funciona o seu A fé Essa máquina Ó Tá em neutro Ó Agora bota em neutro aí Gustavinho Já tá aqui reto É É Pronto Pode ligar Gustavinho Motorzinho aqui conhece muito Tukunaré né Gustavinho Aí conhece aí Aí já andou bastante Atrás dos Tukunaré Pois é Bom pessoal Tá aqui ó Motorzinho já tá Reguladinho Só no pronto Só no pronto De ir pro Rio Beleza O Mercurio 15 Olha aqui É o Mercurio 15 aqui A gente vai Terminar de montar ele aqui Pra entregar pro cliente aí Beleza pessoal Valeu Até os próximos vídeos aí Ó Entrado e aprovado Ixi Vou esperar meu Tukunaré chegar Valeu Fui Fui